Ela é uma princesa, onde ela chega para tudo Tá rolando comentário que essa menina é de outro mundo Asfalto da favela, entre becos e vielas Ela é toda patricinha, ela é pique atriz de novela Gosta de um baile pesado, só vai sair, não esquece o salto alto Quando a prazer é só com toqueirinha, que o camarote tá reservado Energético, uísque no balde, um verdinho pra mais tarde A brincadeira da tequila, que é pra ficar doidona no baile Ela é top e elegante, tem um jeito escanteante Ela gosta de dançar, sabe como me fazer pila De um jeito tão maluco, essa menina é um absurdo Vai pra rave, vai pro funk, vai até pro reggae, ela topa tudo Ela dança até de manhã, e se acaba como ninguém Postou foto no snap, a noite é uma criança e ninguém é de ninguém É toda linda, toda elegante É toda linda, toda elegante E é toda linda, toda elegante Gosta de dançar e se acabar no baile funk É toda linda, me instiga os meninos Mas não adianta chegar de chavela, ela não quer compromisso É baladeira de plantão, é baladeira de plantão É baladeira de plantão, é baladeira de plantão Essa menina é baladeira de plantão Ela é uma princesa, onde ela chega para tudo Tá rolando comentário que essa menina é de outro mundo O asfalto da favela, entre becos e vielas Ela é toda patricinha, ela é bica e atriz de novela Gosta de um baile pesado, só vai sair, não esquece o salto alto Não é prazer, só tem ponteirinha Que o camarote tá reservado Energético, uísque no balde, e o verdinho pra mais tarde A brincadeira da tequila, que é pra ficar doidona no baile Ela é top e elegante, tem um jeito escanteante Ela gosta de dançar, sabe como me fazer pira De um jeito tão maluco Essa menina é um absurdo Vai pra rame, vai pro funk, vai até pro reggae Ela topa tudo Ela dança até de manhã, isso acaba como ninguém Mostrou foto no snap, a noite é uma criança e ninguém é de ninguém É toda linda, toda elegante Tudo só que eu morro agora, o seu gestão adiante É toda linda, toda elegante Gosta de dançar e se acabar no baile funk É toda linda, me instiga o zaninho Mas não adianta chegar de chavela, ela não quer compromisso É baladeira de plantão É baladeira de plantão É baladeira de plantão Essa menina é baladeira de plantão